Pode aumentar o preço da carne, do arroz, do feijão, do óleo, como está acontecendo atualmente. No Brasil, a população só se revolta se aumentar a passagem em 20 centavos ou se aumentar o preço da cachaça. Claro que isso é brincadeira, mas em 1660 ocorreu sim, por aqui, a revolta da cachaça. Em 1660, a Câmara dos Vereadores do Rio Contrariano, às ordens da Coroa, resolveu liberar a produção de cachaça na Capitanina. A Coroa era contrária porque queria garantir lucros com as vendas de bebidas portuguesas nas Polônias. Chegou até a criar a Companhia Geral do Comércio, que tinha um monopólio de venda de vários produtos, incluindo as bebidas alcoólicas. Só que com a crise do açúcar, os fazendeiros passaram a produzir a cachaça para voltar a obter lucros com o açúcar. O governo do Rio de Janeiro, então, decide liberar e cobrar impostos em cima dessa produção. Acontece que isso reduzia ainda mais os lucros, que já eram baixos, e os fazendeiros, junto do povo da freguesia de São Gonçalo do Amarante, hoje cidade de São Gonçalo, se revoltaram em novembro de 1660 contra a cobrança e foram até a Câmara da Capitania exigir o fim dela e a revolução do que já havia sido pago. E com o apoio de alguns soldados, eles prenderam o governador em exercício, Tomé de Souza Alvarenga, e nomearam Agostinho Barbalho, que foi logo substituído pelo irmão Jerônimo Barbalho. Porém, Tomé de Souza era tio de Salvador de Sá, que era capitão-general da repartição no sul do Brasil, que se estendia do que hoje é o Espírito Santo até São Paulo. Ele então pediu reforços da Bahia e chegou com as tropas no Rio de Janeiro no início de abril de 1661 e conseguiu pegar os revoltosos de surpresa e com isso eles sequer ofereceram resistência. Salvador de Sá ainda assim montou uma corte marcial e condenou todos os rebeldes à prisão e Jerônimo Barbalho à morte por enforcamento para servir de exemplo e desencorajar outras tentativas de rebelião. Só que o Conselho Ultramarino de Portugal não gostou nada da decisão, até por se tratar de punições a fazendeiros. Vale lembrar que naquele mesmo século e no século seguinte, Portugal havia reprimido e punido com a morte líderes de revoltas quando elas eram populares. Mas nesse caso, a coroa decidiu soltar os presos e afastar Salvador de Sá do governo. Ainda em 1661, a rainha de Portugal, a regente Luísa de Guzmão, decidiu permitir a fabricação da aguardente no Brasil representando assim uma vitória para os revoltosos. Então é isso. Se vocês gostaram, se inscrevam, ativam as notificações e continuem acompanhando. Tem mais Outro Lado da História por aí. Valeu!